Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Filipe Luna e sempre que eu acordo, sabe, sei lá, mais de 15 anos, eu tenho o costume de hoje entrar em site, antes eu olhinha jornal, né, jornal físico, mas sempre pra ver as notícias pós-jogo do esporte, sempre que o esporte jogava, eu queria ver a opinião da galera daqui de Pernambuco também, eu assistia a rádio, TV, assistia a TV, e a galera de fora também, o pouco que se falava, né, a gente queria, eu queria observar. E cara, já adianto pra vocês aqui, a imprensa de fora de Pernambuco está morrendo de medo que o Vasco perca esse acesso pra Série A pro esporte, né, já é uma realidade, o esporte ali tá muito próximo ali, inclusive, de encostar no Vasco e passar de vez, tem o confronto direto, a gente já falou muito sobre isso, tem daqui a dois jogos, tem esporte e Vasco na Ilha do Retire, cara, as declarações da imprensa é o maior chororô, meu amigo, é o maior chororô, e eu vou estar falando pra vocês aqui nesse vídeo algumas pessoas, algumas declarações aí da galera de fora, e o que isso pode representar pro esporte, tá, porque isso pode ser algo que pode ajudar o esporte a conseguir o acesso pra Série A, sim, eu vou estar falando pra vocês, explicando tudo aqui sobre o mimimi que começou, o chororô que começou, porque o esporte tá bem nessa reta final da Série B, só quero pedir pra você o seguinte, não tá inscrito aqui, clica no botão de inscrever, ativa o sininho, deixa o teu like, irmão, aqui é conteúdo todo dia, pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações, tudo do futebol pernambucano, tudo do futebol nordestino, tudo do futebol aí, brasileiro, tudo da Copa do Mundo que a gente tá falando muito aqui, então, pra não perder nada, clica no botão, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente aqui, e agora que você fez tudo isso, vamos lá falar do chororô da imprensa solista com relação ao esporte que pode conseguir o acesso pra Série A. Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, e eu tô aqui hoje do lado de um dos maiores craques da história do futebol pernambucano, recebendo esse baita presente. E eu já falei pra vocês que é economia de energia só com energia solar, e energia solar é com a Solar 2.0. Então, Nildo, muito obrigado por ter esse presente, é uma honra fazer parte desse time. Felipe, uma alegria ter você conosco, seja bem-vindo à Solar 2.0. Tamo junto. Vamos lá, meu amigo, como eu falei pra vocês, eu sempre que começa o dia, eu vou olhar ali como é que tá a imprensa, o que é que tá falando ali, se tem algum assunto novo, alguma informação, alguma bomba, a gente faz o vídeo aqui de bomba aqui. E claro, óbvio, hoje eu busquei muitas informações nos jornalistas que acompanham o Vasco da Gama. Inclusive, eu vi um vídeo muito bacana no canal Nerd Rubro Negro Esporto Linésio, que me estimulou, inclusive, a fazer esse vídeo aqui. Um abraço pra aquele sem-vergonha do nerd, né, alma de gato, meu parceirão do Corneteiros. E aí, nesse vídeo, a primeira coisa que eu já vi de cara foi o Rica Perroni. Se você não conhece o Rica Perroni, cara, é um dos jornalistas mais renomados aí no meio underground, né? Ele é um cara que praticamente fundou ali notícias no YouTube, então ele é um cara que tá sempre antenado. Ele escolheu comentar ali os 12, o G12, né, que é os times de São Paulo, o time Rio de Janeiro, o time de BH, de Porto Alegre. Ele tem meio que uma puxada de uma sardinha pra esses clubes lá. Mas o comentário dele foi muito feliz, cara, com o que ele falou, né? Ele foi muito feliz no comentário dele. Ele falou no canal do Rica Perroni lá, de fato, né, que o Esporte, ele ganharia do Vasco. Que o Vasco não vence o Esporte na Ilha do Retiro. Ele cravou isso, ele falou. O Esporte é um time grande. Bacana ouvir ele falar isso, porque às vezes parece que não, quando alguns comentários dele, apesar de ser fã dele, né? Mas tem alguns comentários ali que ele se perde ali. Mas ele falou que o Esporte é um clube grande, né? Que é um clube que é realmente mais difícil. Que o Londrina não teria essa força. Que os outros clubes não teriam essa força. Se o time ia se preocupar, é o Esporte. E aquilo que eu vinha falando pra vocês, gente. Que o Esporte, de fato, né? Ele seria o único clube que poderia ali realmente ameaçar essa vaga do Vasco. Que por mais que o Londrina estivesse próximo, o Sampaio Corrêa, o Ituano, que hoje eu acho bem difícil vencer o Cruzeiro do Mineirão. Então, festa do título, eu acho muito complicado disso acontecer. Mas a gente via que, de fato, o único clube que poderia ameaçar era o Esporte. E o Rica Perrone, que é um cara que puxa muito, tá? Ele sabe disso. Ele puxa muito pro Exo Rio e São Paulo. Ele afirmou que, de fato, o Vasco só depende dele, de fato. Só depende dele. Mas que, de fato, ali, o Esporte é um time que pode ameaçar. Porque é um time grande e ele não pode vacilar. E que ele vai perder pro Esporte também, acho que o Vasco não vence aqui na Ilha do Retiro o Esporte. E esse jogo pode ser um jogo ali de divisão de águas, né? Pode ser um jogo que o Esporte vai entrar ali no G4 da Série A. Outro cara que falou também, eu trouxe um vídeo aqui falando também sobre isso, foi o Casimiro. O Casimiro, ele falou que, com certeza, ali, o Vasco perderia pro Esporte na Ilha do Retiro. Isso, inclusive, antes desse jogo. Fiz até um vídeo falando sobre isso aqui. Mas que, de fato, ali, é o adversário mais complicado. O Casimiro sempre vem falando isso nas suas lives que ele faz, né? Na plataforma lá que ele utiliza lá, na roxinha, acho que é roxinha, né? Que ele faz lá. Então, assim, cara, mostra que o Esporte, ele tá fazendo essa pressão. Outro cara que falou, o ex-técnico do Esporte, o Lisca Doido. Ele falou, inclusive, que tá torcendo. Ele falou que achava que o Esporte ia conseguir o acesso pra Série A. Então, de fato, tá mexendo com o eixo lá. O que é que isso pode ser de... O que pode gerar de benefício pro Esporte? Desses tipos de comentário. Muita coisa. Primeiro, a pressão no Vasco aumenta. A pressão no Vasco da Gama aumenta bastante. Porque, enquanto ele tava disputando com o Londrina, com o Sampaio Correia, ainda tem ainda uma chance ali. O Ituano ali, tava tudo em casa. A gente sabia que, no final das contas, quando o negócio apertasse, o time de camisa ia pesar. Esse time era o Vasco da Gama. Mas, a partir do momento que entra o Esporte na parada, meu amigo, aí é outra coisa. Porque são dois times de camisa pesada no futebol nacional. São dois times que têm título nacional. São dois times de muita tradição. São dois times que não pertencem à Série B. O Vasco não pertence à Série B, cara. O Vasco tem camisa pra Série A. O Esporte não pertence à Série B. O Esporte tem muita camisa pra Série A. Então, a partir do momento que chega ali essa disputa ali, fica complicado. E essa pressão pode prejudicar ainda mais o Vasco. Porque, imagina num jogo, próximo jogo, Novo Horizontino, Vasco e Novo Horizontino, em São Januário. Começa o jogo ali, beleza. Primeiro tempo, 0x0. Segundo tempo, Novo Horizontino, com 10 minutos, abre o placar. Olha a pressão. Você pensa que não, mas o jogador fica com isso na cabeça. Ele fica com a responsabilidade do clube, a responsabilidade que a imprensa coloca nele, a responsabilidade que a torcida coloca nele, a responsabilidade dele mesmo. Então, isso pode realmente afetar. O Esporte não. O Esporte é aquele time que, pô, tô atrás, tô tentando minha vaga aqui, tenho minha responsabilidade, tenho minhas pressões aqui com a minha torcida, mas a responsabilidade maior é do Vasco, que tá na frente, não é do Esporte. O Vasco tem que ter o trabalho pra manter. O Esporte tem que ter o trabalho pra chegar. Mas a responsabilidade do Vasco é muito maior, porque tem toda essa pressão. E se existe pressão no Esporte, tenha certeza, no Vasco, é 10 vezes mais pressão, porque tem uma visibilidade maior. Não pode negar, né? O Vasco da Gama tem uma visibilidade maior, por estar dentro do eixo lá, tá? E não tô dizendo que isso é uma coisa ruim, ou uma coisa boa. Mas eles têm uma pressão muito maior do que a do Esporte. Então, cara, a imprensa já se rendeu, já sabe que se vacilar, o Esporte vai chegar. E isso pro Esporte também é bom, porque na medida que o Vasco tem uma pressão negativa, o Esporte tem uma pressão positiva. O pessoal tá colocando o Esporte pra cima. O Esporte vive um momento melhor do que o Vasco da Gama. Apesar de não ter jogado bem ontem, não ter agradado, foi um futebol muito feio, mas, de fato, o Esporte, ele conseguiu uma vitória. E essa vitória ajudou o Esporte. Se ele empata ontem, cara, ficaria muito cômodo a situação do Vasco ali, porque teria vencido, a diferença ia ser ali de 5 pontos novamente. E aí são só 5 jogos. Então, mesmo que o Esporte vencesse o confronto direto aqui, tinha que torcer pra que o Vasco perdesse mais um jogo. Agora o Esporte tem que vencer o Vasco, vencer os outros jogos, e torcer pra que o Vasco empate pelo menos um jogo. O que não é nada falado comum. O Vasco tem adversários mais difíceis a enfrentar agora do que o Esporte. Mas é isso, meu amigo. A imprensa tá se rendendo ao Esporte. Eu quero ver a tua opinião. Você concorda que essa pressão no Vasco é benéfica pro Esporte? Deixa aqui nos comentários. Eu quero ver a tua opinião. E é claro, qualquer informação que apareça, eu volto e trago tudo na íntegra, tá bom? Um abração pra todo mundo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.